E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no Among Us Junto com a Coelhita Comigo, e aí pessoal, tudo bom? E Coelhita, hoje eu quero te propor uma coisa aqui Nós seremos cúmplices no Among Us E eu sei que um dos impostores aqui já é a Coelhita E quem que é seu outro amigo aí, Coelhita? Eu, mas não lembro Quem? Não lembro Ah, obrigado, então eu tô lascada É o roxo, é o roxo, é o roxo É o roxo, beleza Galera, enquanto a galera vai discutindo quem que é a parada aqui, quem que não é Se você é o amarelão, já chega, deixa o like com o dedão E quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarela da internet Se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Vamos ver o que a galera tá falando aqui, ó Quem, 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 quem? Acho que foi o roxo ou foi o rosa Quem? Vou mandar um quem também pra ninguém desconfiar de mim, né? Então pera, só pra lembrar aqui, a Coelhita é o? Eu sou o verde Verde E o seu amigo é quem? O roxo Roxinho Não, não matem o roxo, pelo amor de Deus Vixe Ah, todo mundo tava indo Eu tava no repórter Vou falar assim, ele tava comigo Acho que não é Como eu sou impostor Mas tá todo mundo já indo nele, Razor Se eu não voltar, vai todo mundo desconfiar de mim Eu vou dar skip Que aí se eu trazer a atenção pra mim, de repente a galera também não te culpa, entendeu? Já que a gente aqui, ó, vai ser um cúmplice do outro A gente tem que se ajudar Eu vou ajudar a Coelhita agora Tentar ganhar essa partidinha aí Mesmo ela sendo impostora, sabe? Caraca, eu acho que ele matou, tipo, o povo O cara vem na frente de todo mundo, velho Não é possível Como é que vai dar skip Ô, tinha tempo que eu não trazer a Among Us aqui no canal Eu me amarro demais nesse joguinho, galera Muito tempo Ó, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo O servidor do nosso Discord Pra vocês entrarem e jogarem lá comigo também Porque lá eu tô entrando direto pra jogar Among Us com a galera Na parte da tarde ou parte da noite Sempre eu fico entrando nesses horários, mais ou menos Pra jogar com o pessoal Fora que lá também tem um monte de gente legal pra vocês jogarem junto também Então entrem no servidor do Discord aí E bora jogar o Among Us Ai, meu Deus Tô fazendo scan Mas eu não vou fazer o scan não Porque posso usar como prova, né? Agora que eu lembrei Vou na elétrica Ah, já sei, tinha uma ideia Entra na elétrica Por quê? Daí você pode matar quem vier aqui, né? Ah, já me ligaram alguém Eu matei ali Alguém viu? Fiquei uma nervosa Não, não que eu saiba Tinha ninguém ali Eu usei o negócio Eu usei o avento Amarelo Por que amarelo? Estão em cal Eu tenho scan Posso mostrar Porque eu vi Eles estão em cal Eles são idiotas? Tem um scan Vou falar Eles estão em cal É o azul Meu Deus, velho Perderam Não, mesmo que Mesmo que Ué Cal no bait? Como assim? Ele O azul, tipo Voltou Nem questionou nada Então bora no azul Pra te ajudar, né? Mas azul Por que? Azul Por que, gente? Voltaram em quem? Ah, eles estão de cal Mesmo, hein? Estão Eles estão em cal Caraca Ah, é um bait Eles acusam alguém Caraca, mas isso é muito chato Tipo, tá todo mundo nisso É Que chato Ai, mosquei, né? Era pra eu ter feito isso Quando eu tivesse já liberado Pra matar É, e aproveita Que agora vai estar escuro aqui Mata Não, pera aí Sou eu Não, não dá Tem 15 segundos ainda Ah, tá, tá, tá Chegou a galera agora Meu Deus O que eu faço? Eu não sei Faz o scan Não, não faz o scan não Porque eles estão em cal Daí eles vão saber que sou eu Ai, é mesmo É, não tem como Caraca Eles estão Tem dois aqui me olhando Mas a gente pode fazer o seguinte Já que a gente já cumpre Você pode matar um E a gente bota no outro depois A gente ganha mesmo assim A gente e você, no caso, né? Pera Onde tem gente? Pode matar E mesmo que ele veja Você, tipo Você manda Onde tem gente? Não sei Eu tô na ADM Pera, deixa eu procurar É que eu não tô achando nada Tudo escuro Mas mesmo que tiver Pode matar E aí, tipo Só você falar Primeiro que ele Ah, foi fulano Eu vi Foi do meu lado Mas é que eu não tô achando ninguém Aí eu vou confiar em você Em vez de confiar neles Entendeu? Pronto, matei Boa, boa, boa Boa Eu tô lá na enfermaria É que eu só achei que era outra pessoa O quê? O que foi? É aqui, ó Eu saí no ventoinha Você não viu? Se você matar eu, coita Você... Olha só, hein? O que você vai fazer se eu te matar, bonito Coelita, coelita Você não vai matar a única pessoa Que está te defendendo, coelita Tô fazendo minhas testes aqui Então me ajuda a enxergar o outro cara Tá, eu só que eu não consigo enxergar Você consegue enxergar tudo Nosso corpo tão rosa aqui Ah, ele tá na elétrica Ih, ele vai falar que sou eu Ele vai falar que sou eu Branco Então é o verde, branco Ele falou que fosse Branco Eu vi ele do lado Do corpo Ih, papito Ih, papito Vai ficar sem Tá todo mundo em calo ali, então Já era, branco Mas vem cá Se é... Não, eu acho que o branco não deve estar em calo Porque Senão o amigo dele teria falado Ah, é a verdade Entendeu? Eu acho que ele é o único que não estava em calo Mas estava muito estranho Porque eles estavam andando muito juntinho Você percebeu também? Coelhinha ganhou Sem ajuda de ninguém Tô achando isso uma palhaçada Ah, é? Tô brincando Agora eu quero seu impostor Agora eu quero seu impostor pra eu Ser o... Não, pera Você ser a minha cúmplice Sou eu, papai Sou eu e o Borutinho Tá de bobeira Boruto? Sou eu e o Boruto Fica longe Você vê alguém com o nome de Boruto aí Você já corre, filho Não esquece que eu sou o rosa Só não para na minha frente Eu sou o rosa, não Matei o marrom, coelhita Matei o marrom, coelhita Meu Deus do céu A de bobeira Vou ficar lá Caraca, quanta gente aqui na elétrica Eu tô na DM Eu quero sabotar alguma coisa Ah, meu Deus do céu Que medo Preto Ah, que susto Fala que foi o preto Ele te viu? Tava perto do corpo Na DM Passei na hora Meu Deus Ele reportou Ah, eles estão em calma mesmo Olha lá Primeiro que eu Eles estão em calma Preto Fala preto Fala preto Ai, caraca, mano Ele não pôde botar em mim Oxe, por que eu tô bloqueado De eu poder botar nele? Azul? Porque Ah, o preto O preto saiu Ele saiu É o azul Vixe, azul Agora Nossa É ele, certeza Ah, mano Vocês votaram em mim É muita sacanagem, velho Vamos botar em quem, então? Vou dar skip Vou dar skip, então Ah, é sério? Ah, eu trai Eu trai É minha chance Eu tenho que matar o... É roxo Laranja E amarelo É porque eles são todos em calma Se o meu outro amigo conseguir matar também É safe Roxo e amarelo Quem é o seu outro amigo meu? Laranja A verde, né? É Meu Deus do céu Eu tô com medo E tô com medo Matou alguém Não ia falar Matei laranja Boa Ele vai ver um ali Eu acho que vai ver Caraca Ferrou Ai, que su... Ih, apertou logo o botão É sabe que é você Você não matou no corredor, né? Pelo amor de Deus Você matou no corredor Mas não tinha ninguém nas câmeras Ai, meu Deus do céu Não sou eu Juro Azul escuro Eu tava na cafeteria Certeza que não tem ninguém nas câmeras? Não tinha ninguém nas câmeras Meu pai Azul, eu não acredito que você deu dessa Ele tá me... Acusando muito Coelha Vamos votar nele Vota no amarelo Ninguém? Amarelo Botei Não, não Por um votinho Faltou um só, mano Não Porque no caso tinha só eu e você Ó, agora eu vou ficar sabotando E você vai ter que ajudar meu amigo, então Pra você ser Mas agora eles vão falar que sou eu Porque eu fui a única que não foi com eles Olha lá O cara já tá até pronto pra apertar o botão ali, ó Eu vou sabotar o como Ah, já vou sabotar alguma outra coisa Iluminação Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Eu tenho que achar ele O que? O que? O que matou na minha frente, velho? Ele vai falar que fui eu Ele vai falar que fui eu É, agora precisa sair ou você Ou o amarelo pra mim ganhar Eu só preciso disso Quem vai sair eu não tenho Razor matou na minha frente Oh, você vai que aguentar meu amigo, coelha Caraca, eu te ajudei, mané Rosa verde matou na minha frente Mano, é o verde Para, coelha Eu quero ganhar, coelhita Ô, coelhita Eu quero ganhar Caraca, eu ajudei você ganhar Você é muito falsa Ah, não adianta Mas a amarela já voltou Então, não tem jeito Vou botar essa merda também Vamos ver Nossa, ele conseguiu muito te enganar mesmo Ele matou na minha frente, azul Ele jogou certinho Perdeu comigo, papai É, parece que hoje não foi seu dia mesmo, hein O importante é o que importa O importante é que eu ganhei Mas, galera Pra esse vídeo não ficar muito longo Quem quiser mais Among Us Comenta aqui embaixo Deixa o like Compartilha o canal pra todo mundo Pra gente chegar logo aos 500 mil inscritos Eu e a coelhita Hoje fomos cúmplices Deixem ideias também De desafios que vocês querem ver Eu e a coelhita fazendo aqui O Among Us Que a gente vai trazer nos próximos vídeos, ok Mas agora eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus Valeu, falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau